emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. O Brasil. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Oferecimento McDonald's, o Boticário, Posto Shell, Burger King, Frango Assado, La Selva, Subway, Loterias da Caixa, Habibes, Supermercado Dia, CCR, Ver o Restaurante. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu, quem faz Anglo nunca esquece. Sigam a peça original do seu automóvel. Assista o vídeo. O Mundo TV não clique. Nós usamos a internet do jeito que ela foi criada para ser usada. Já pensou em fazer um vídeo geolocalizado? Conexão, a loja de informática de Itú. Conexão é autorizada Intel. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Alô, gente do Planeta Terra. Um abraço do tamanho do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. No ar da terra ou no mar, no cantinho qualquer, neste imenso globo terrestre. Vai começar o jogo aqui no Estádio Oromorumbi, amigo torcedor. Está tudo pronto para o começo do jogo. E claro, você curtindo a minha transmissão aqui no Futebol Vivo, vai curtir São Paulo e Curitiba. Mais um grande jogo para você da temporada 2015. Está tudo pronto. O árbitro vai autorizar. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. A mudança começou. Bola, bola e bola o gol. JARBAS DUARTE JARBAS DUARTE JARBAS DUARTE Vem aí, mais um campeão em audiência. JARBAS DUARTE Pois é, sou eu. Estou aqui, estádio do Oromorumbi, à minha frente, completamente lotado. Mais um grande jogo para você com uma volta no ponteiro da primeira etapa. Já tem falta. Primeira falta, já leva cartão. Jogo está parado. O jogador que levou o cartão está pendurado. É o terceiro dele, informo já já. Começo do jogo. Michel Bastos prepara-se para a cobrança. Levantamento de bola na entrada da grandeira. Levantou para a cara do gol. Saiu o goleiro. Saiu, saiu, saiu. Pedita o cara. Não estava valendo absolutamente nada. É falta para o time de Curitiba cobrar. Amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol ao vivo. Aqui fica pelo campo de defesa para sair jogando o time de Curitiba. Amigo torcedor, ligado na minha transmissão. Mandando alô, mandando recado. Puxa, que legal. Alô, Manaus. Está me ouvindo aí, Valtinho? Olá, Jarbas Duarte. Forte abraço para você, companheiro. Nós estamos aqui em Manaus. Eu sou o Walter Correa, acompanhando aí o futebol e a emoção maior da bola correndo e os jogadores fazendo a festa da torcida nesse campeonato nacional. Repito, eu estou em Manaus, no Amazonas e o dia de domingo aqui é de muito calor. Temperatura aí é em torno, nesse momento, de 33 graus. Forte abraço para você, meu companheiro. Abraço, Walter Correa e Manaus ligado aqui na minha transmissão. Aparece Toloi. Ele movimenta a piradrita. Lúcio Flávio encostou. A recuperação fica na tentativa. Volta para o Rogério. Ó, não faz assim, hein? Ó, Rogério meteu essa bola para fora, mas que coisa é essa? Vamos brincar aí, é? É hora de brincar? Pelo amor de Deus, por pouco, muito pouco, essa bola não entra. Ligado na minha transmissão e curtindo o futebol vivo. Alô, Renato. Alô, Paulo. Alô, Andrade. Alô, Liliane. Alô, família Senegari. Ligado na minha transmissão do futebol vivo. Aparece pela ponta esquerda, tocando na bola de novo. Outra vez o time do São Paulo vai sair jogando. Além da metade do campo aqui, piradrita, campo de defesa. Zero a zero. Só está começando o jogo. E eu estou aguardando aqui o seu alô no nosso WhatsApp Vivo Tudo para mandar o alô. Levantamento de bola de novo. Lá vem Curitiba. Dominou. Tiago Galhardo dominou. Perna direita. Errado na bola. Tirou para o gol. Rogério Cine. Com a ponta dos dedos, bota para fora um lindo lance. Que coisa, gente. Por pouco, muito pouco. Tiago vem de novo. Tiago para o levantamento de bola. Cruzamento péssimo. Aí vai fora, né? Sem nenhum perigo. Tiro de meta, amigo torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Internautas que estão navegando comigo aqui. Mandando recado. No WhatsApp tem várias mensagens aqui. Alô, Bitinga. Ligado na minha transmissão. O que é que está em Bitinga me ouvindo, hein? Quero ver sua voz. Quero ver seu recado. Mandando um alô aqui onde curta a nossa transmissão do futebol pela internet. No futebol ao vivo. Vem pela esquerda. Possa de bola. Volta outra vez com o timeiro Corinthians. Além da metade do campo. Outra vez pela direita. Opa! Dominou da esquerda para a direita. Recuperou. Vai fazer ligação. Entrega na marcação. Voltou pela direita. Rodrigo Caio. Chega para cortar a trajetória da bola. E eu estou vendo que tem gente chegando ainda no Morumbi. Ainda tem gente chegando no estádio do Morumbi. Temperatura muito gostosa. Um domingo muito bonito em São Paulo. E outra falta vai ser cobrada aqui no campo de defesa. Estamos atingindo o amigo torcedor. A marca de quatro voltas do ponteiro na primeira etapa. Alô, Ibitinga. Quem é que está ouvindo Ibitinga aí, ó? Fabiano. Aqui de Ibitinga. Vai coxa. Alô, Fabiano. Um abraço para você, cara. Que legal ter você por aqui, Fabiano. Vem pela direita. Olha aí. Levantamento. Centurion dominou. Perna direita na bola. Tentou Henrique. Chegueca cometendo falta para cima do Centurion. Jogo está parado. É falta. É uma falta perigosíssima. Amigo torcedor. E o São Paulo se prepara para a cobrança de uma falta aqui. Leva muito perigo contra a meta do goleiro do time do Curitiba, o Wilson. O Wilson está lá preocupado. Está atento no jogo. O Henrique fez a proteção, né? Levou um tapinho. Um empurrão. Aconteceu de tudo ali. O jogo está parado aqui. Peredreita, campo de defesa. Prepara-se o São Paulo aí, ó. Para a cobrança de falta. É do meio da rua. Uma chance realmente muito boa no começo do jogo, hein? Uma boa oportunidade no São Paulo abrindo o placar. Amigo torcedor com cinco voltas do ponteiro. Você já ouviu, hein? Ouviu aí a marca de cinco voltas do ponteiro na primeira etapa. Girando o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Décima terceira rodada. São Paulo e Curitiba 0 a 0. Até a dia tem Flamengo-Corinthians. Né, Nilson Ribeiro? Futebol ao vivo. Oferecimento. Silver reparos automotivos. Eco loteamentos. Urbanismo e meio ambiente em equilíbrio. Lei Arte. Tudo para decorar a sua casa. Restaurante Meninos. O melhor filé parmegiana do interior de São Paulo. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Vivo. Eu ouço. Tu ouve. Nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você vai a diferença. Garba Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Ô Milton, tô aqui ó. Pela internet. Futebol ao vivo. Aumenta o volume aí. Que ele está chegando. É você, Jarbas. Pois é, sou eu. Tô aqui ó. No futebol ao vivo. Pra você que navega pelo aplicativo. Esse domingão de banhão. Tem muita gente fazendo a barba. Acordou um pouco mais tarde, né? Tô vendo aqui ó. Você navegando comigo. Vem Marcos Alério. Lá vem o coxa. Dominou o Marcos. Dominou. Perna direita na bola. Tirou o cara pro gol. Tirou pro gol. Olha lá. Vai fora. Ô, louco. Essa bola não entrou porque não tem que entrar mesmo, gente. Passou rente ao poste. Muito perto do goleiro Rogério Senne. O Rodrigo Caio. Deixa eu mostrar pra você. Ele saiu jogando. O Rodrigo Caio. E acabou perdendo a bola na sequência. E aí. Apareceu do nada. O atacante do time do Curitiba. Pra fazer aí uma boa colocação. Passou rente. Muito perto. Passou. Avança a bola. Navegando comigo e curtindo pela minha transmissão. Alô, Júnior Capela. Alô, Mogi. Alô, Silvio Brauna. Ligado na minha transmissão. Um abraço, Silvinho, do tamanho do Brasil. Que legal. Que legal ter você por aqui. Silvio Brauna tá fora do país. Ligado à minha transmissão do futebol ao vivo. Aqui de novo. Sai jogando pela metade do campo. Amigo torcedor. Vai jogando. O time do São Paulo. Sai jogando com o Rafael. Torói toca na bola. Caminha de novo. Escapou da marcação. Lá vem da esquerda pra direita. Bateu o pé direito na bola. Ele prende um pouco. Faz a ligação. Espera o liçoabendo um pouco mais pra frente na marcação. Vem pro levantamento de bola. Tentou de novo fazer a ligação. Vai bater. Vai bater. Bateu de novo. Travado na zaga. Ela vai ficar na amigo torcedor aqui na direita. No seu campo de defesa. Pra você que navega. Eu vou aditar aqui ó. O meu WhatsApp vivo tudo. Pra você mandar um alô. É 11. É o nosso DDD. 9. 8. 2. 17. 18. 33. Mande aqui um alô. Aonde você curte o futebol ao vivo. Dá o nome da sua cidade. O seu nome. E pode dar o placar do jogo também aqui. Claro. Pra você participar aqui da nossa jornada. Nesse domingo de manhã. Hoje 12 de julho de 19... De 2015. Olha o quanto eu vou ter no tempo aí. Olha o quanto eu vou ter no tempo. Sabe o que foi? É que eu tô navegando aqui com o Silvio Brauná. E relembrei dos tempos de 1987 lá em Campinas. Deu pra consertar? Alô Silvio Brauná. Vem pela direita. Posso ir embora. Volta com o Thiago. Escapa o São Paulo de novo. Vem pro levantamento de bola. Tentou acionar o ataque. Empurra pelo corduro central. Vai bater. De novo. Bate travado na zaga do time do Curitiba. Ela vai ficar aqui na direita. Amigo torcedor no campo de defesa. Alô Paulo Florentino. Ligado aqui na minha transmissão. Abraço. Paulo da Paulo Carr. Vem de novo. Aqui de novo pela direita. Olha aí o São Paulo. Apentou. Centurion. Perna à direita. Tirou pro gol. Sai o Wilson. Sai o goleiro do Curitiba de novo pra fazer a defesa. Olha uma de lá. Outra de cá. Duas boas oportunidades de gols aqui no estádio do Borubi. O tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 10. Amigo torcedor. 10 voltas do ponteiro na primeira etapa. Girando o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Estádio do Borubi. Vou girar o placar. São Paulo 0. Curitiba também 0. Daqui a pouco as 4 Flamengo e Corinthians. Futebol ao vivo. Oferecimento McDonald's. Frango assado. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. O Futebol ao vivo é sempre um prazer ter você comigo. E eu estou recepcionando aqui várias mensagens do nosso WhatsApp. Internautas que navegam comigo pelo aplicativo estão ligados. Amiga transmissão. Alô Ivo. Alô Solange. Casal São Paulino ligado em Curitiba. Estão me ouvindo na capital do Paraná. E ligados aqui, Jabas. Moramos há 3 anos. E aí estamos curtindo o aplicativo. Um abraço para o casal. Aí ligado. Ligado Ivo. Está descrevendo aqui que já baixou o aplicativo já faz algum tempo. Está gostando da qualidade da transmissão. Puxa vida. Obrigado Ivo. Ivo também é outro internauta do tempo de Rádio Record. que acompanhava o nosso trabalho nas transmissões do AMB para todo o Brasil. Bons tempos, Ivo. Aqui voltou o time do Curitiba. Aparece tocando na bola o Misael. Ele levanta a cabeça. Olha o posicionamento. Vai fazer ligação pela direita. Tem dois na cola. Encostou o Hudson. O Ganso pede na direita. Michel. Bassos pede também a tentativa de buscar ali a recuperação da bola. Ele parte da esquerda para a direita. Quase na marca de 13. 0 a 0. Nada de gols. O estádio do Morumbi. Voltou. Rodrigo Caio pegou o remoto. E domina pela esquerda. Rodrigo Ramos chega primeiro. Tentou fazer o levantamento lá para o Galeardo. O Virizinho. O Rogério Senna sai para fazer a defesa com muita facilidade. Logo mais à tarde tem Flamengo e Corinthians. Às 4. O mesmo horário. Atlético do Paraná e Fluminense. Joinville Internacional. Cruzeiro e Goiás. Às 6 e meia. Esporte. Palmeiras. Amanhã e Chapecoense no complemento da 13ª rodada. Rodrigo Ramos vem de novo. Olha o Rodrigo. Levantou essa bola para Ismael. De novo. Levantamento na cara do gol. Sai, sai, sai Rogério. Saiu o goleiro. O São Paulino para fazer de novo a defesa. Saiu para fazer a defesa ali. Levantou de novo a cabeça. E o árbitro está dizendo que a bola saiu. Aqui pela direita no seu campo de defesa. Sai jogando outra vez. Amigo torcedor. O Coxa. Coxa sai jogando aqui pela direita. Campo de defesa. Placar de 0 a 0. Só está começando o jogo. Só está começando o jogo. Amigo torcedor do estádio Oromorumbi. Mais um grande jogo. Lotado o estádio Oromorumbi. Puxa que legal. Que emoção do torcedor São Paulino. E o torcedor do Coxa então. Em pequeno número. É claro. Veio para o estádio Oromorumbi. Para ver esse jogo. E ver esse campo totalmente lotado. Que coisa bonita. Vem escanteio para o Curitiba. Escanteio. Vem Lúcio Flávio para o time do Coxa. Lá pela direita. Olhando para a tela do seu computador. Para a direita do mouse. Lá vem ele. Levantamento de bola. E o Lúcio vai cruzar. Demorou. Levantou. Para a entrada da grandeira. Subiu. Luiz Fabiano. Cortou para o time do São Paulo. Remotifica para o Marco Aurélio. Ele voltou. Para a tentativa. Centurião bateu errado. Perdeu de novo a posse de bola. Thiago Mendes para o Ganso. Dominou. Perda da direita. Levantou. Para a entrada da grandeira. Galhardo na bola. Tirou para o gol. Sai fácil. De novo o goleiro São Paulino. Sai fácil. Para fazer a defesa pela direita. Em Toronto. Brasil. Olha o São Paulo aí. São Paulo vem com o Pato. Dominou na entrada da grandeira. Pato vai bater para o gol. Fez a finta. Dominou. Tocou para o gol. Para a entrada da grandeira. Centurião dominou na entrada da grandeira. Centurião bate. Bate. Bate coração. Bateu. Gol. Centurião. Centurião. É do Tricolaço. Centurião não perdoa. Marca. Centurião não perdoa. Marca. É gol. Gol. Tricolor. Corra. É. Pois é, Lucão, Propato, na pequena área, Sintoriol, até ficou meio abobado no lance, né? Olha, chuto, cruzo, o que eu faço? Ele parou para pensar, foi realmente segundos para pensar, botou com força para o fundo do gol, faz o primeiro gol do jogo, São Paulo, Curitiba a zero no estádio do Morumbi, o tempo vai passando, amigo torcedor, para você que navega e curte o futebol ao vivo, você já ouviu a marca, amigo torcedor de 15 voltas do ponteiro da primeira etapa, girando o tempo e o placar do aplicativo, que só toca futebol, girando o placar, campeonato brasileiro, 13ª rodada, São Paulo 1, Curitiba a zero. Futebol ao vivo, oferecimento Clínica Odontológica Wells, Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista o vídeo, o mundo te vê num clique, criamos vídeos para as redes sociais. Vem logo para o time do Vivo Tudo, ligação, SMS, internet, 4G, jogando junto para você curtir o futebol, só R$ 6,90 por semana, é menos de R$ 1,00 por dia, clique e cadastre-se grátis. Vivo, o que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, estou aqui no Futebol ao Vivo. Daqui a pouco no nosso intervalo, sempre as matérias do olhar digital, teremos também o Dr. Cláudio Dias Batista, uma matéria especial, muita informação para você, né? Violação de bagagem, nós vamos falar hoje, você tem direito ou não, vamos falar de guarda compartilhada, enfim, está tudo aqui no nosso Futebol ao Vivo. São Paulo ganha pelo placar de 1 a 0, sai o São Paulo pela ponta direita, abre Fabrício, tocou na bola, caminhou, voltou no zagueiro, era a volta pela meia-direita outra vez, amigo torcedor. Chegou Lucão, voltou para o Rogério, Rogério já bota o pé direito na bola, empurra lá no campo, ataque no comando, subiu Leandro Silva, ele ainda fica para o time do São Paulo. Hudson para o Ganso, dominou Thiago Bendizei, tabela só e solta, lá vem o São Paulo de novo, abriu para Centurion, o ataque do São Paulo, aperta de novo no estágio do Bonobi, vai cruzar, empurrou para o Ganso, tentou, bateu para o gol, desarmado o atacante do time do São Paulo. Ficou de novo aqui na direita do seu campo de defesa para lateral para o time do São Paulo cobrar. Alô, Nova York! Nova York ligada aqui na minha transmissão, deixa um abraço para o Otávio, já bastou de férias nos Estados Unidos e curtindo aqui o meu tricolor pelo aplicativo. Um abraço, Otávio, do tamanho do Brasil, está lá em Nova York com a família. Um abraço para o garoto aí, já mas mando um abraço para o Pedro, meu filho. Alô, Pedrinho! Está lá com o pai, Otávio, em Nova York, curtindo de férias. É, a molecada está de férias toda, né? Está dizendo aqui da programação que vai para Orlando. Puxa, aproveita aí os parques da Disney. E sempre ligado comigo aqui. Jogo está parado, é falta do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano comete falta. O Luiz vai reclamando aqui. Jogo está parado aqui na direita, campo de defesa. Alô, Walter Corrêa, alô, Manaus, alô, Valtinho! Diga lá. Então, Jabas do Arte, estou ligado aqui na capital do Amazonas, em Manaus, manhã de sol e calor, torcendo pelo tricolor. Nessa parada contra o Coritiba. Forte abraço, companheiro. Legal, Valtinho, está lá ligado na minha transmissão. O Walter tem essa voz aí de locutor, trabalhou comigo, era super tupi. Bons tempos, hein, Walter? Agora o cara está morando em Manaus. Abraço, Valtinho. Obrigado aí pela sua audiência. Metade do campo volta outra vez, amigo torcedor do time do São Paulo. Vem, é campo de defesa. Vai tentar fazer ligação. Tentou-se o Centurion de novo. Opa, acertaram de novo o atacante do time do São Paulo. Jogo está parado ali. Eu estou sentindo que os caras estão ficando meio irritados com o Centurion. Ele pega, domina, escapa, né? Jogo está parado, é uma falta. Que leva perigo contra a meta do goleiro Wilson, do Curitiba. Para com o Wilson, largo o Wilson, vamos o Nelson. Goleiro Wilson postado aqui, amigo torcedor. 1 a 0 para o São Paulo. Vocês vão ouvir a marca de 20 já, já. Lucão Caminha empurrou na ponta direita, abre para Tolói. Rafael Tolói empurra na tabelinha, dá o cortinho já para o Ganso. Ganso domina, escapa na marcação, levantou os braços. O Centurion recebeu. Centurion, o Leandro Silva chegou primeiro. Zagueirando o time do Curitiba, tirando o perigo de novo na entrada da grande área. Você vai ouvir a marca de 20 voltas do ponteiro, amigo torcedor. Primeira etapa, girando o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, décima terceira rodada. São Paulo 1, Curitiba 0. Atletico do Paraná e Fluminense jogam às quatro também. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habibs e Ragazzo. Subway, Bookstore, La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. É Jarbas Duarte. É Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Estou aqui no futebol ao vivo. Obrigado você que navega comigo fora do Brasil. Aqui vem Ganso. Ganso dominou. Vem São Paulo de novo. Ganso perda à direita. Na bola vai atirar para o gol. Longe do gol. Vai fora. Tiro de meta. Internet pela tomada. Será que vai dar certo isso? Daqui a pouco no nosso intervalo tem Olhar Digital sempre com matérias de tecnologia. Mostrando as novidades do mundo virtual. Já já, Marisa Silva. Vem com a matéria de Olhar Digital e a matéria de agora para o nosso intervalo Internet pela Tomada. A gente vai descobrir como é que funciona isso. Finalmente chegou, né? Pela Internet a gente tinha visto isso. Será que vai dar certo? Lá em casa está cheio de tomada. Não precisa mais do aparelhinho do Wi-Fi. É isso? Ah, quero saber já já como é que é essa história no Olhar Digital com a Marisa Silva aqui no intervalo do futebol ao vivo. Aparece o São Paulo pela direita. Campo de defesa. Apareceu o Lucão. O Lucão caminha. Tem dois na cora. Escapou. Marco Aurélio chegou primeiro. Fica de novo para o time do São Paulo. Lança essa bola lá no campo de ataque. Aí é para a tentativa de bola. E o Lucão ficou caído. O lateral do time do Curitiba está caído. O jogo está parado de novo. Os caras metendo cabeça com cabeça, né? O Lucão, o nome já diz, né? Chega desesperado na bola. E aí na sequência, o jogador do time do Curitiba ficou reclamando, né? Não sei se foi o cotovelo ou foi o cabeça. Enfim, o jogo está parado de novo. Com quase 25 voltas do ponteiro na primeira etapa. Navegando aqui pelo WhatsApp. Curtindo a minha transmissão. Alô, Renato. Alô, Sandro. Alô, Felipe. Ô, Macuadreira, um abraço para você do tamanho do Brasil. Que legal ter você por aqui, cara. Navegando comigo no futebol ao vivo. É gol! O futebol de quem, cara? Gol de quem? Placar de um para o São Paulo, zero para o time do Curitiba. A tarde tem um pega, hein? Tem Flamengo e Corinthians no estádio do Maracanã. A partir de quatro da tarde, claro, você vai curtir também a emoção aqui do futebol pela internet. Aparece pela metade do campo, tocando na bola de novo. O time do São Paulo, lá vem o Tampolo, lá vem o Tricolor. Aperta, placar de mais zero. Bola lançada pela direita do campo de defesa. DDD 91 mandou um recado aqui. Não falou o nome, nem o nome da cidade. Deixa seu alô gravado aí, ó. Eu quero ouvir a sua voz aqui na nossa transmissão interativa no futebol ao vivo. E pelo nosso Facebook, André Ticano, o Antônio Roberto Gastaldelo. Alô, Gastaldelo! Pato dominou, vem de novo o São Paulo. Pato na marca de 24, dominou na cara do gol. Continuou para o gol, Wilson! Segura o goleiro, amigo torcedor! Que bola! Que bola! É, o Luiz Sabino esperava também o lançamento. O Pato foi direto. Ficou reclamando. Mas que chance, hein? Mais uma boa oportunidade, amigo torcedor. Jogadores vêm aqui na beira do gramado, aqui, para tomar aquela famosa aguinha, né? Puxa, que legal. Alô, Andressa Silvério. Andressa está fazendo aniversário hoje. Um abraço, Andressa. Obrigado pela audiência. Carinho de ter aí. Você navegando pelo nosso aplicativo no futebol ao vivo. Alô, Cláudia Lisboa. Alô, Cleide. Alô, Ivilágio. Alô, Fabiana Ferreira. Alô, Gil Machado. O Gustavo Moreira também está ligado na minha transmissão. Um abraço do tamanho do Brasil. Aí, Ivana Ramos. É São Paulina e está ligada aqui na minha transmissão. Aparece pela metade do campo de novo, o time do Curitiba. Aparece Lucas, claro, tocou na bola, caminhou. Faz a ligação, bota pela direita. Na marca de 25, você vai ouvir o toque, amigo torcedor. O tempo vai passando. Vou ser ligado na minha transmissão. Vou gerar o placar em nome de vivo tudo. O aplicativo que só toca futebol. Tirando o placar. Campeonato Brasileiro em nome de vivo tudo. São Paulo 1, Curitiba 0. Nilson Ribeiro. Quarentia joga mais tarde. Pega o Flamengo no Maracas 4. Futebol ao vivo. Oferecimento. Silver Repar os Automotivos. Eco Luteamentos. Urbanismo e meio ambiente em equilíbrio. Lei Arte. Tudo para decorar a sua casa. Restaurante Meninos. O melhor filé a parmegiana do interior de São Paulo. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Viva. Eu ouço. Tu ouve. Nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Jarbas Duarte. Você que tem o maior grito de gol do Brasil. Oi Milton. Estou aqui. Pela internet. Futebol ao vivo. Aumenta o volume aí. Que ele está chegando. É você Jarbas. Pois é. Sou eu. Estou aqui. No aplicativo mais ouvido da internet. Poxa. Cada dia que passa. Eu só tenho que agradecer você. Passamos de 1 milhão e 700 mil downloads. Do aplicativo nas três plataformas. iOS, Android e Windows Phone. Só tenho que agradecer de coração. O São Paulo vem. Ganso dominou. Perdeu Ganso. Marcos Aulério dominou na entrada. Na grande era vem de novo. Curitiba tirou para o gol. Que chance é essa? Pelo amor de Deus. O Ganso está em campo. O Ganso fez aí uma famosa M. Perdeu uma grande oportunidade de sair. E se não fosse o Michel Bastos. No meio do caminho. Obstriou a passagem. Uma boa tentativa. Portanto, amigo torcedor do time do Curitiba. Está pertinho. Escanteio. Está perto o gol de empate. Está perto o gol de empate do time do Curitiba. A gente pode dar um abraço aqui para o... Para o Messias. Já, mas estou te ouvindo aqui em Curitiba. Sou coxa branca debaixo d'água. Abraço, Messias. Está com o aplicativo desde o comecinho do jogo, né? Que legal. Vem de novo na cobrança. Eles cantem. O Moisés de fora da área para o gol. Que bola foi fora. Que bola. Passou à esquerda do goleiro. Olhando para a tela do contador. Passou à direita do seu mouse. Chute forte. O Rogério ficou só olhando. Ela passou à esquerda. Amigo torcedor foi fora. Tiro de meta. 28. Estamos com quase 30 voltas do ponteiro. Amigo torcedor na primeira etapa. Um para o São Paulo. Zero para o Curitiba. Navegando comigo. Curtindo a minha transmissão. O Aurélio está dizendo aqui. Já bastou pelo aplicativo. Acabei de sair da feirinha do bairro. E estou ouvindo pelo Bluetooth do carro. O aplicativo. Dale, 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 dale. Tricolor. Obrigado. Abraço, cara. Aí que legal. Você viu? Pelo aplicativo. Ligado no telefone celular. Usando o Bluetooth do carro. Já bota o som do aplicativo. No som do carro. Muito legal. Aqui voltou o Hudson. Caminha pela metade do campo. O Hudson toca na bola para o time do São Paulo. Leandro Silva encostou. O Centurion chegou para fazer a cobertura. O Centurion comete falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Jogo está parado. É falta. Portanto, o Centurion que comete falta. Eu não sei se foi falta aí não, hein? Eu não sei se foi falta, hein? Amigo torcedor, meio da madruga. Meio da madruga no Japão. O Thiago está dizendo aqui. Jabas, estou te ouvindo em Osaka. Dari São Paulo. O Thiago, um abraço para você, cara. Olha o hino japonês aqui, ó. É. Está me ouvindo pelo aplicativo em Osaka. No Japão. Que legal. Puxa, me conta o que você faz da vida aí, filho. Aí, Samara Gonçalves também está ligada. E diz que é São Paulina. Jaqueline Stephanie. Alô, Ivo. Alô, Ivo Gomes. Também ligado. Ligado na minha transmissão. Obrigado, gente. A gente rola pela ponta direita. Solta a bola de novo para a tentativa de Sonturion. O São Paulo aperta de novo. O argentino bobeou na jogada. Ela ficou lateral aqui para o time do Coritiba. Cobrar do seu campo de defesa. Daqui a pouquinho, matérias de intervalo do olhar digital. Internet pela tomada. Estão testando esse sistema, né? E a gente vai saber já já como é que funciona. Será que vai dar certo ou não vai? Na Europa já é assim, você sabia? Está fácil. Tem esse negócio de comprar um roteador a mais. Aquele aparelhinho que você coloca na tomada para estender um pouco mais a sua internet. Vai ser tudo pela tomada. Olha que legal. Puxa, está na hora, né? Vamos entrar nessa tecnologia, né, Brasil? Curitiba vem da esquerda para a direita. Dominou para a tentativa. Vai virar para o gol para a Misaio. Vai bater para o gol. Deu de novo na zaga. Rogério sai. Fácil para fazer a defesa. Daqui a pouco também no intervalo teremos o Dr. Cláudio Dias Batista. Para o advogado, realmente, sendo muito visitado no site, nos vídeos que ele posta na internet. Vamos falar de violação de bagagem. É você que viaja aí. Época de férias, né? Dr. Cláudio tem essa informação. Essa prestação de serviço para o torcedor que navega comigo. Você ouviu? 30 voltas do ponteiro da primeira etapa. Amigo torcedor, vou girar o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Do planeta. Futebol. Em nome de Vivo Tudo. Só seis de noventa por semana. É menos de um real por dia. São Paulo ou Curitiba não tem nada. Viu, Nilson? Futebol ao vivo. Oferecimento. O Boticário. Supermercado Dia. Autoposto Shell. Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O Shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. O Futebol. O Futebol. O Futebol. O Futebol. Jarbas. Do Arte. É Jarbas. O Web Rádio. Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Jarbas. Jumbatos. Pois é. Sou eu. Estou aqui. No aplicativo do Futebol ao vivo. Você que não baixou o aplicativo ainda. Manda um alô aqui. Manda um recado. Aonde você curta a nossa transmissão. Aqui no Futebol pela internet. Tiago Galhardo tocou na bola. Caminhou de novo pela direita. Continua no Curitiba. Abre pela direita. Abre um pouco mais a frente para a tentativa. Alan Santos tocou na bola. Caminhou. Busca um ataque. Puxa pela ponta direita. Escapou na marcação. E aí ela acabou passando por todo mundo. Deixou o Rogério sair. É tiro de meta para o time do São Paulo cobrar. Aqui no Mais Tátio do Morumbi. Pelo nosso WhatsApp vivo tudo. Tem um corintiano ligado. Quem é que está ligado aí? Deixa eu ver quem é. Excelente o aplicativo. Parabéns. E quatro horas é nóis. Vai, Corintia. Legal. Obrigado. Quem é que está ouvindo aí mesmo? Fabiano. Boa, Fabiano de Bitinga. Ligado na minha transmissão. Aparece o coxa de novo pela ponta. Escapou. Adiantou para Misael. Escapou para o Rodrigo na marca do gol. Fez a finta. Dominou na cara do gol. Atirou para o gol. Tocou no corpo. O Duducão foi fora. Foi embora para escanteio. Está apontando o árbitro. São Paulo ligado pelo meu WhatsApp vivo tudo. Deixa eu ver quem é que está na linha. Alô, aqui é o Thiago de Castro de Belém do Pará. Ô, Thiago. Belém do Pará. Thiago ligado na minha transmissão. Obrigado, Thiago. Você viu como é fácil? Está ouvindo aí? Grava pelo WhatsApp. Facinho manda o nome da sua cidade, o seu nome. Facinho. Curitiba. Vem. Gagliardo levantou. Gagliardo na entrada. Na grande era. Tirou para o gol de novo. Ela vai fora. O Gagliardo veio muito alto, né? Esse cruzamento por cima. Ela acabou indo pela linha de fundo. Tiro de meta. Está apontando o árbitro. 33, passando-os da marca de 33. Etapa primeira. 1 a 0. Thiago vem com o Centurion. Dominou da esquerda para a direita. Levantou para a entrada. Na grande era. Pintou a segunda. Atinou para o gol. Voltou a zaga. Leandro chegou. Para cortar a trajetória da bola. Leandro Silva. Sai Curitiba pela direita. Abre para Rodrigo. Rodrigo Ramos tocou na bola. Ultrapassou a metade. Vira o gramado. Vai embora. Abre para Thiago. Thiago Renato abriu na ponta. Caminhou de novo para a entrada. Na grande era para o Fabrício. Vai tirar para o gol. Michel. Chega primeiro. Resbalou no corpo. Do lateral do time do São Paulo. Ela vai ficar aqui pela direita do campo de defesa. Foi bem para chutar a perna na canela do cara, né? E aí ganha. O escanteio pelo lado direito para a cobrança. Olhando para a tela do computador. A direita do seu mouse. Lúcio Flávio vai para a cobrança. 35. Você vai vir o toque. Buscou gol de empate ao time do Curitiba. Lúcio Flávio tomou curta a distância. Levantou para a entrada da grande área. Levantou. Fechado. Subiu de novo a zaga. Fica fora da grande área o Misael. Tentou. Pato chegou para cortar. Abre pela metade do campo. Hudson chega primeiro. Abre para Lucão. Lucão tocou. Lucas Claro chega. Mas aí faz o recuo para o goleiro Wilson. Já bota dominando a bola o time do Curitiba com o goleiro Wilson. Já empurra essa bola pela metade do campo. Abre para Fabrício. Na meia direita. Escapou. Misael dominou. Sai da ponta. Vem para a meia. Dominou de novo na entrada da grande área. Vai cruzar. Vai bater o Marcos Aurélio pegou. Marcos Aurélio fez a finta. Preparou para levantar para a boca do gol. Vai cruzar na entrada da grande área. Vai bater. Vai bater. Abre de novo para a tentativa de Rodrigo. Ele sente a marcação. Voltou. Desdeou. E a bola foi fora. Foi para a lateral. Lateral foi rápido na cobrança. O Edson cortou para o time do São Paulo. Empurra pela direita para a tentativa de Ganso. Ganso para Pato. Dominou. Opa. Resbalou de novo. No corpo do jogador do time do Curitiba. Foi embora pela linha lateral. Arremesso manual. Amigo torcedor. Você já ouviu aí. A marca de 35. Girando o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Em nome de Vivo Todo 4G. Só 6 de 90 por semana. Menos de 1 real por dia. São Paulo 1. Ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero. Porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação. SMS. Internet. 4G. Jogando junto para você curtir o futebol. Só 6,90 por semana. É menos de 1 real por dia. Clique. Cadastre-se grátis. Viva. O que você quer que eles ouçam. Vem aí Jarbas Duarte. A voz da internet. Pois é. Sou eu. Estou aqui ó. Do futebol ao vivo. Placar de 1 para o São Paulo. 0 para o Curitiba. Centro. Foi para a rede. Estamos caminhando para o nosso intervalo. Já já. Olhar digital. Fala sobre internet pela tomada. Já já também. Doutor Cláudio Dias. Batista. Vai falar de violação de bagagem. O seu direito aqui na internet. Caminha pela direita. Opa. O Aran Santos. Fez a fita. Mas o Luiz Sabino comete falta. E ele reclama de novo. Continua reclamando. O jogo está parado. O árbitro vai chamar atenção ali. Agora chegou mais perto. O Alisson. Cidera importado. Que é de Tocantins. Para chamar atenção do atacante São Paulino. A falta foi batida. Abre para Tiago Galharva. Ele vem da esquerda para a direita. Sai da ponta. Vem para a meiga. Levantamento de novo na entrada. Na grandeira subiu. Misael testou. Para a cara do gol. Voltou. Está de costas para o gol. Vai virar o Michel. Michel Passos chegou para cortar. Chegou de novo. Frederico atirou no corpo do Toloi. Ela acaba voltando na metade do campo. O Toloi reclamou de falta. A Gizão. Né. Tchum. Michel Passos vem para fazer a recuperação. Voltou para o Michel. Para o Rogério. Chegou também para tentar fazer a proteção. Foi fora. Escanteio para o time do Curitiba. O Meixão botou essa bola na fogueira para o Rogério. Aí não tem jeito para pegar uma bola dessa. Lúcio Flávio. Na ponta direita para a cobrança. Ele escanteio. Levantou para a cara do gol. Subiu de novo. A zaga São Paulina. Fica fora da grande área. Luiz Fabiano pegou. Rebote da Vem Luiz. Luiz lançou. Luiz Fabiano dominou. Na entrada da grande. Ela vai bater para o gol. Luiz Fabiano está impedido. Está impedido. Centurião. Fez a finta. Dominou. Centurião botou para o gol. Mas não valeu. Mas não valeu. O árbitro Alisson Sidney. Furtado de Tocantins. Acho que meteu a mão no São Paulo. Luiz Fabiano. Centurião. Fintou o goleiro. E botou para o fundo do gol. E o árbitro anulou. O impedimento anotado. No estádio do Morumbi. O bandeira número 2. O Gil. Ele foi e marcou. Mostrou a passagem. Mas o árbitro ficou. E agora? Vai ou não vai? Ele demorou tanto que o Centurião botou a bola na rede. Demorou demais amigo torcedor. Olha. Os companheiros de cabine estão dizendo positivo aqui. Estava adiantado um pouco antes. Mas estava atrás o último zagueiro. Alguns profissionais de imprensa dando positivo para a gente. Que o gol validado. Mas o árbitro anulou. O amigo torcedor. O tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 40 voltas do ponteiro. 40. Eu acho que o bandeira aí induziu ao juiz. Não sei a sua opinião. Você que está vendo o jogo aí pela cabo. Aí sentado no seu sofá. Pelo aplicativo curtindo a minha transmissão. Marca o impedimento. O gol bandeira. 1 a 0 para o São Paulo. Amigo torcedor. Centurion. Foi de novo na rede. Mas o árbitro não validou o gol. Pera a ponta esquerda. Tocou. O lateral foi batido. Aparece o São Paulo. Adiantou. Na ponta direita para Luiz. Luiz Fabiano dominou. Para Centurion. Vem de novo. E agora Tricolor. Arrumou. Pato dominou. Na entrada da grandeira. Tirou. Pato pro gol. Defendeu Wilson. O goleiro do Curitiba apareceu do nada. De nada. O Pato realmente perdeu outra grande oportunidade. O Centurion deu assim. Com a mão. O famoso cara crachá. De nada. O Toquinho Wilson pegou com a mão esquerda. Feito. Foi o gol para o São Paulo. Perde o Pato. 40. Você já ouviu o amigo torcedor. A marca de 40. Vou girar o tempo. E o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Décima terceira rodada. E nome de Vivo Tudo. São 6,90 por semana. Menos de um real por dia. Futebol ao vivo. Oferecimento. Segal. A peça original do seu automóvel. Anglo e tu. Porque tudo começa na sala de aula. Brasil. Oh, 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 oh. Que futebol. Não pude que sintonia. Que você gosta de ouvir. Jamais. Um narrador expulsivo que transmite emoção. Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui ó, no futebol ao vivo, no futebol pela internet Obrigado pelo carinho da audiência Vários internautas se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp Vivo Tudo Deixando alô, deixando recado A gente pode dar um abraço aqui pro Ulisses, ligado na minha transmissão Querido André, meu querido dentista André, ligado na minha transmissão em Montevideo Alô André, alô Bruno, do lado da USP, tá ligado na minha transmissão? Carlão do restaurante Meninos também, mandou um alô, mandou um recado e tá ligado na minha transmissão Um abraço do tamanho do Brasil Vem pela direita, amigo torcedor, apareceu Hudson Ele caminha pela linha média do campo, escapa na marcação, abre pra Michel Michel Barços domina, caminha de novo o time do São Paulo, vem além da metade do campo Abre pela ponta direita pra Ganso Ganso pro Luiz Sabino, dominou pro Thiago Thiago Mendes dominou, rolou pra Santurão na entrada da grande área É agora, fez a finta, dominou na entrada da grande área Luiz, não, Luiz Luiz Sabino atrapalhou a checada boa do ataque do time do São Paulo, hein? O Luiz Sabino chegou pra atrapalhar o cara O cara tinha total liberdade, esperou o lance, né? Aí também não dá, né, seu Luiz Sabino Só que o cara pode, né? Ele pode, não pode? Quem é que vai brigar com o cara, hein? Trabalha pela direita o time do São Paulo, vem de novo o Michel Michel Barços tocou na bola, caminhou, empurra pro Pato Pato pro Hudson, ele faz a ligação na minha direita Lançou essa bola pela ponta, tá liberado, vem, empurra pro Thiago Thiago domina, 1x0 pro São Paulo, quase 43 Tá na área, dominou na entrada da grande área Falhou, saiu o Lucas Cortou, empurrando pra fora Escanteio pro São Paulo Lucas, claro Apareceu do nada também Pra obstruir a passagem da bola Vai pra escanteio pro time do São Paulo cobrar Olhando pra tela do seu computador A direita do mouse Vem, Pato pra cobrança Alexandre Pato vai pra cobrança 1x0 São Paulo, finalzinho da primeira etapa Levantou, Pato na entrada da grande área Tapinha do goleiro Wilson Tirou fora da área Ela fica num dizinho de bola Arremesso normal pro time do São Paulo cobrar 43 Vamos pras duas últimas voltas do ponteiro Na primeira etapa pela minha cronometragem Vão ficar de olho na cronometragem da arbitragem Volta a peradilha, tá forte A jogada de novo, Thiago Mendes Abre, entrega, errada O Misael pegou O remoto iluminou Ele faz a ligação Rogério Senna abandonou a meta Tá aqui quase no meio do campo Quer mais gol, São Paulo Ganso fez a ligação E o Ganso veio aqui pra chamar a atenção do Bandeira Veio pra chamar a atenção do Bandeira Isso, o juiz vê o lance desse Pode pintar o amarelinho, hein Finalzinho da primeira etapa 44 Já, já Matéria do Olar Digital Internet pela tomada Como isso? Já, já Mais uma matéria do Olar Digital .com.br Já, já Também direitos Direitos do consumidor Violação de bagagem Gera indenização É, já, já Doutor Cláudio Dias Batista Explica no futebol ao vivo Nosso interativo Nosso Teval é bastante interativo Volta pela metade do campo Toca na bola o Gagliardo Escape na marcação de novo Levantamento de bola Na entrada da grandeira Opa, deu no corpo Do zagueiro Mais segunda Arbitragem Acabou apontando a saída de bola Pela direita No seu campo de defesa Vai acabar o primeiro tempo Amigo torcedor do futebol ao vivo O árbitro Tá levantando aqui Pedindo pra levantar a placa Chegou a ver aí, Nathalie Vamos a 48 48 Tá dizendo aqui a Nathalie Moreno Do finalzinho da primeira etapa Placar de um pro São Paulo Zero pro time do Curitiba É o coxa O São Paulo vem Vem Pato Pato Luiz Fabiano Dominou Na entrada da grandeira Luiz Bate, bate, coração Bateu Goooooooool Goooooool É do Pato É do Pato As bandeiras percolando A torcida delirando Vendo a rede balançar Eram passados Eram passados Quarenta e seis voltas Do ponteiro É gol 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 Tricolor O Tricolor O Tricolor De um Escapou de um Escapou de dois Saiu Wilson Pato Pato O time Finalzinho 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 Da primeira etapa São Paulo que dá um pulinho agora De sétima posição Foi pra terceiro Na tabela de classificação do campeonato brasileiro da temporada 2015 Tiago domina Caminha de novo Pela direita Ela acaba Escapa na marcação Lançou Pela direita Luiz Fabiano Um atacante Tricolor Tocou na bola Caminhou Luiz Luiz abre pra Watson Opa Watson fez a finta Dominou Opa Chegaram cometendo falta Pra cima do Luiz Fabiano E rapaz É falta É falta Pro São Paulo E o Rogério Senni Atravessa ali Ele ameaçou E voltou Ele apontou Pra algum jogador Cobrar falta Diz que não vai não Ele veio quase na intermediária Tipo Vou ou não vou Nesse momento A falta Nesse lugar aí Amigo torcedor É meio gol Jogo tá parado É falta Pro São Paulo Cobrar No estádio do Morumbi Pode pintar O terceiro gol Tricolor Pra você que navega comigo E curte o São Paulo 48 Tempo regulamentar Esgotado Na primeira etapa Michel Bastos Na bola Perna direita Atirou pro gol Na barreira Ela voltou E acabou Indo pra fora Essa bola aí O árbitro De Tocantins Vai acabar O primeiro tempo Aqui no Bestatio do Morumbi Pediu a bola O Gizão Vai acabar A primeira etapa Apetou o árbitro Final do primeiro tempo Um Dois Dois São Paulo Um de Cristaldo Um de Centurion Cristaldo do Corinto Um de Centurion Um também de Pato Dois a zero O jogo Pro time do São Paulo No estádio do Morumbi Logo mais As quatro da tarde Tem Flamengo e Corinthians Do complemento da décima Terceira rodada Eu vou fazer assim Eu vou pro intervalo Tô parando aqui O meu cronômetro Tô zerando Já já Olhar digital Com a matéria Muito interessante De tecnologia Vem aí a internet Pela tomada E já já também Doutor Cláudio Dias Violação de bagagem Gera indenização Vamos saber Já já Vou pro intervalo E volto Já já No estádio do Morumbi O pulo É pra região central Do Brasil Ele já foi voz Da TV Globo Já foi voz Da TV Record Hoje tem seu estúdio Próprio em Goiânia Uma das vozes mais bonitas Do rádio da TV Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer O mundo inteiro Através do seu computador O artigo informar E ficar 100% Por dentro Do que tá rolhado Então É só teclar www.radios.com.br 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 O mundo das rádios Na tela do seu computador Olá Sou Nilson Ribeiro Locutor Online Se precisar da minha voz Envie seu texto para Nilson Ribeiro Locutor Arroba Globo .com Terei o maior prazer Em ser a voz Da sua ideia Futebol Ao vivo O mundo ouve Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Jornada esportiva Ao vivo Às quartas E aos domingos No futebol No futebol Pela internet Ponto com Ponto br Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Oferecimento McDonald's Brunella Frango assado Batata inglesa Burger King Subway Ver o restaurante Bookstore La Selva O Boticário Supermercado Dia Autoposto Shell Loterias da Caixa São marcas consagradas do Road Shopping O shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa em um só lugar Seguam A peça original do seu automóvel Anglo e tu Porque tudo começa na sala de aula Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Futebol ao vivo Aqui você ouve a diferença Bem-vindo a nova odontologia Porque o seu filho merece tudo de bom A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero A saúde começa pela boca E tem de começar desde cedo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos A reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas Cuidar da saúde bocal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista É a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids Para esse programa de apresentação para as crianças Do que são os bons costumes dentários Nós abraçamos com muito entusiasmo Porque eu acho que faz parte de uma boa escola Tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças E aquilo que a gente não consegue fazer com professores A gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças Bom gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista Para atingirmos o objetivo desejado que é não ter cáries Clínica Wells e Tu Vem logo para o time do Vivo Tudo Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol Só R$ 6,90 por semana É menos de R$ 1,00 por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Muito bem meu caro Nilson Deixa eu dar um pulinho ao Manaus Meu querido Walter Corrêa está aqui na ponta do nosso WhatsApp Vivo Tudo Fala aí Voltinho Então Jarbas Duarte Logo mais à tarde pela Série D do Campeonato Brasileiro A equipe do Nacional do Amazonas pega o Boa Vista de Roraima O jogo acontece lá na capital E estaremos aqui tentando informar Informando ao ouvinte Vou botar tudo aqui Vai lá Voltinho Alô Voltinho Olá Jarbas Duarte Logo mais à tarde O Nacional de Manaus pega o Náutico Na abertura dessa parada para a equipe do Amazonas Na Série D do Campeonato Brasileiro Forte abraço para você companheiro Legal Voltinho Está aqui pelo WhatsApp O WhatsApp é assim Você falou, gravou Não tem como votar Grande Walter Bem, eu estou trazendo aqui a matéria do Anar Digital A respeito claro de tomadas Afinal de contas A gente Todo dia fica sabendo de novas tecnologias Olhar Digital Marisa Silva está por aqui Vamos ver a matéria Do olhardigital.com.br Diga lá Marisa As vezes a questão nem é o tamanho da casa ou apartamento Mesmo que sua casa seja pequena Pode ser que o sinal Wi-Fi não chegue a todos os pontos onde você precisa de internet Se passar cabos está fora de cogitação A solução pode vir dos equipamentos PLC Que usam a rede elétrica para transmitir dados Mas será que eles cumprem o que prometem? Pode ser mais que frustrante Depois de muito esperar Você finalmente conseguiu instalar na sua casa Uma internet decente Com 50, 60 ou até mais megabits por segundo Descontando o fato de que as operadoras no Brasil dificilmente vão te entregar aquilo pelo qual você paga Você tem alguma chance de ter boa velocidade na sua vida digital Mas aí vem o outro problema O cômodo onde seu modem e seu roteador estão instalados Fica longe Ou tem muitas paredes entre ele e sua TV Na qual, é claro, você quer assistir a filmes e seriados em Full HD e até em 4K Em vez de imagens mais que bacanas Você tem a ampulhetinha do vídeo bufferizando Isso é muito frustrante Soluções? Repetidor de Wi-Fi, talvez É, pode ser Numa outra matéria, vamos analisá-los Outra Passar um cabo de rede É, é trabalhoso E nem sempre é viável A solução pode estar em cabos que já estão lá Só que fazendo uma outra coisa Os equipamentos PLC, Powerline Communication, se propõem a fazer isso Usar os cabos de energia elétrica que já estão na sua casa para transmitir também o sinal da internet Você pode pensar que é complicado, mas na verdade é mais simples do que parece A questão é, será que funciona? Instalar é fácil Depois de ligar o adaptador na tomada, basta conectá-lo ao modem ou a um roteador Pronto Na teoria, a principal vantagem do PLC é a velocidade e estabilidade da conexão Também, teoricamente, os pontos negativos seriam as interferências possivelmente causadas por outros eletrônicos Para tirar nossa própria conclusão, resolvemos comparar três tipos de conexão aqui na redação do Olhar Digital Conectamos o mesmo notebook através do cabo de rede Depois, pelo nosso Wi-Fi E, por último, utilizando um dispositivo PLC Veja só o que aconteceu Para descontar possíveis variações do nosso serviço de banda larga, fizemos cada medição de velocidade três vezes Na conexão cabeada, a velocidade máxima alcançada foi de 46 megabits por segundo No Wi-Fi, atingimos até 40 e, por último, usando o PLC, conseguimos chegar aos 30 megabits por segundo Nosso serviço de banda larga contratado é de 60 megabits por segundo No final das contas, o resultado do nosso simples teste mostrou que, sim, o PLC realmente funciona Em questão de estabilidade, ele é tão estável quanto a conexão cabeada Mas na questão da velocidade, ele fica para trás Podem ser várias as explicações para essa perda Uma delas é a quantidade de circuitos Aqui na redação, temos circuitos elétricos para todo lado É bem provável que na sua casa a perda seja menor O que notamos de boa vantagem no sistema foi a estabilidade do sinal Observamos pouca variação nesse quesito Ou seja, com o equipamento PLC, a chance do vídeo buferizar bem na hora em que mais uma cabeça ia rolar em Game of Thrones É bem menor do que se você tiver um sinal fraco de Wi-Fi E você, já usou ou conhece alguém que utiliza o PLC? Você sabia que era possível transmitir dados pela rede elétrica? Bom, conta pra gente aí o que você achou, tá? Participe! Muito bem, aí a matéria do olhardigital.com.br Internet pela tomada Dá tempo ainda? Doutor Cláudio Dias, violação de bagagem Tem indenização, hein, doutor? Vamos ouvir aí, doutor Cláudio Dias Batista Aqui no nosso intervalo Eu vou fazer assim, vou para o outro canal que é um pouquinho mais alto Alô, doutor Cláudio Dias A nossa cliente aparecida, ela vinha numa viagem de Las Vegas para o Brasil com escala em linha Quando ela chegou aqui no Brasil, a bagagem dela tinha sido violada O que o pessoal faz? Eles pegam o zíper da mala e colocam uma canetinha E abram o zíper da mala inteirinho Tiram o que tem dentro, o pessoal da parte de terra no aeroporto Tiram o que tem dentro e depois eles vão e voltam com o fecho E o fecho fica no meio, como se nada tivesse acontecido Roubaram coisas dela, furtaram coisas dela E ela, claro, entrou com a ação Ela ganhou não só o valor que a companheira disse que não devolveria de jeito nenhum Como danos morais de 10 mil reais Você precisa saber mais sobre seus direitos Advogados.pro.br Muito bem, doutor Cláudio Dias Aqui também do nosso intervalo no futebol ao vivo Aliás, se você quiser mandar um elo aqui, manda um recado Deixa eu saber aqui do nosso querido Ivo Morgante Tá na ponta da linha do nosso intervalo Deixa eu ver se o Ivo Morgante tá me ouvindo aqui Hoje é aniversário do Ivo Morgante Foi apresentador aqui agora Narrador esportivo, é apresentador Garoto, Ivo Morgante Deixa eu ver antes de começar a segunda etapa aqui No Estadio do Morumbi A bola vai rolar já já Eu tô tentando um contato aqui Para o nosso parabéns para o querido Ivo Morgante Tá fazendo aniversário Não sei se vou ter condição Que vai começar o segundo Ô Ivo, tá me ouvindo aí? Tudo bem Ivo? Tudo bem e você? Parabéns pelo seu aniversário hoje, cara Tô transmitindo aqui o São Paulo e Goiás 2x0 pro São Paulo No Estadio do Morumbi Fazendo aniversário Parabéns pro amigo aí Ô, grandes caras Muito obrigado Um grande abraço a você Muito obrigado pelo seu carinho Eu sei que você é uma pessoa especial Os amigos Vinícius de Moraes já diz uma coisa Você não faz amigo Você reconhece os amigos E eu reconheço em você um grande amigo Faz tempo que a gente não se vê Mas vamos nos ver logo em breve aí Verdade, Ivo Então tá beleza Você não tá vendo o jogo aí? Acordou agora há pouco? Como é que tá aí? Que tá fazendo de bom? Não, não, eu tô vendo o jogo aqui Você sabe que eu torço pelo peixe Ontem eu sofri Mas foi 3x0 Estamos saindo da lama Mas o São Paulo tá jogando bem Essa coisa do Pato cair pela esquerda É uma coisa muito interessante E quando você tem uma marcação avançada Como o Curitiba tá fazendo E você tem um zagueiro de qualidade Como é esse Lucão Você viu que os dois lançamentos Saem direto da zaga Pro Alexandre Pato Verdade, verdade É, vamos ver, né Agora o Luiz Fabiano aqui Discute demais, né Não precisava de nada a dia Ele briga com qualquer assunto, né Até formiga ele fica chateado Não é, Ivo? É verdade, né Eu não sei se tem algum problema Você sabe que às vezes tem problema em casa, né Jarba? Você não vai saber, né Sei lá, o cara vem meio... Né Eu não sei, não sei te dizer Mas ele é assim mesmo, né Nós não, nós somos da paz, né Jarba? Verdade Um grande abraço Parabéns Obrigado Sei que você vai almoçar com a família daqui a pouco Um abraço pra você do tamanho do Brasil Obrigado aí Pela audiência Grande abraço, Jarbas Um abraço Vamos ver se a gente marca aí pra almoçar Vamos sim Vamos sim Abraço Ivo Morgante aqui agora Ivo é realmente uma figuraça Apresentador, narrador Tá aqui ligado Na minha transmissão Direto do estádio do Borumbi Bem Vai começar o segundo tempo São Paulo vai vencendo 2 a 0 o jogo Muito legal saber que você tá navegando comigo aqui Pela internet, né RadioFutebolAovivo.com.br Ou pelo nosso aplicativo, né Nosso aplicativo Onde você pode baixar Nas três plataformas iOS Android E Windows Phone Muito legal Então o Facebook também proporciona isso pra gente aí, né Vai começar o segundo tempo O Marcinho Moron também tá me ouvindo Alô, Márcio Te mando um abraço também pra Maria Eduarda Oi, Maria Eduarda A Mariana Amaro também Tá aqui ouvindo A nossa transmissão Do futebol pela internet Do futebol ao vivo Vou zerar de novo o meu cronômetro aqui Né Vou zerar o meu cronômetro de novo aqui Ivo Morgante Agradeceu aqui o carinho do nosso contato Ivo, você também é um cara muito especial pra mim Vamos marcar esse almoço aí Mas dessa vez eu pago Se é só de você pagar toda vez Isso me incomoda Eu tô morando lá em Tuivo Você precisa comer uma parmejana lá no Alemão Dia desses, cara Aí lá Aí lá você paga, entendeu Vai começar o segundo tempo Amigo torcedor aqui no Estacho do Morumbi No futebol ao vivo O juiz que é de Tocantins Esse cara também é de longe, hein Fui dia desses a Tocantins Caramba É onde o Judas perdeu a meia Porque a bota ficou lá atrás, né Arison Cidere furtado O árbitro do jogo vai zerando o cronômetro Vai começar o segundo tempo Amigo torcedor do Mestacho do Morumbi Quer ver quem mais mandou alô pelo WhatsApp aqui, ó Nosso WhatsApp vivo tudo Internet, ligação e SMS Só R$ 6,90 por semana É menos de R$ 1,00 por dia É barato demais E a qualidade Vivo Tudo 4G No seu telefone celular Aliás, as pessoas estão falando aqui Que estão acessando cada vez mais O nosso vídeo, né Do Delay Que eu tive o prazer de participar Dessa campanha Vivo Tudo Você confere aqui nos meus Nos meus canais de comunicação aqui Rádio Lá em cima tem o ícone Ali do lado direito Você vai encontrar o vídeo do Vivo Tudo Um milhão e quatrocentos Quase mil visualizações Puxa, muito legal O Curitiba está mudando Rodrigo Ramos Rodrigo Ramos e o Alain Ficaram lá fora, né Esquerdinha Número 65 E o Negeba Negeba 7 Muito bem Esquerdinha foi esse cara que jogou Do Ituano Foi campeão lá, né É Esse cara realmente Muito respeitado lá em Itu Eu que agora estou na área de Itu Na região estou sabendo dessas coisas aí Tá bom? O árbitro Amigo torcedor Vai de novo Olhando Sexto Sétimo Colocado é o Palmeiras Oitavo O Atlético do Paraná O Nuno Chapecoense E a décima posição Quem ocupa É a macaquinha Campireira Ponte Preta Depois lá Aí vem Figueirense Cruzeiro Flamengo Goiás Santos Do Ivo Morgante E o Havaí Lá na degola Na décima sétima posição Acredito você O Internacional Coritiba que está em campo aqui no Morumbi Vasco da Gama Na décima nona E o Joinville Na vigésima posição Logo mais à tarde Teremos Flamengo e Corinthians Atlético do Paraná e Fluminense Joinville Internacional Cruzeiro e Goiás Pouco mais tarde É seis e meia Esporte Palmeiras Havaí e Chapecoense Ontem tivemos Grêmio 2 Vasco 0 Santos 3 Figueirense 0 Ivo Morgante Falou agora há pouco Aniversarete do dia Ivo Diz que o Santos Venceu ontem A Ponte Preta Perdeu para o Atlético Mineiro Vai começar o segundo tempo Amigo torcedor Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Vem aí mais um campeão em audiência Jarbas Jarbas Duarte Quem é que está na linha Alô? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Manda um abraço para a turma de Serquilho Hoje o Tricolor vai golear Ô Serquilho Cara ligado pela ligação Se você não tem um aplicativo O gol ao vivo São Paulo São Paulo dominou com o Ganso Na entrada Na grandeira Fez a finta Dominou Tocou na cara do gol Boteu Não Ganso Não Ganso O Leandro Silva e o Lucas Claro Ficaram ali Um lendo para a cara do outro Nem sabia se a bola ia chegar Bate para o gol O goleiro faz a defesa São duas oportunidades de gol No comecinho da segunda etapa O mais difícil Eu não sei se você está vendo o jogo comigo O mais difícil é perder o gol Impressionante Vai ficar amigo torcedor aqui na direita Campo de defesa E o Ganso conseguiu o impossível O São Paulo vem de novo Aparece pela direita Quase na marca de quatro Bola solta com o Pato Pato dominou O Caminho abre para o Lucão Lucão faz a ligação Abre para o Michel Michel para o Lucão Dominou de novo na entrada Na grandeira vai para o cruzamento Abre para Pato Pato fecha a tabelinha Na hora de bater Para o Centurion Chegou a zaga de novo Para cortar a trajetória Pela direita Campo de defesa Alô Caetano Está me ouvindo em Stanford A 80 quilômetros de Nova York Olha aí Stanford Sede Da WWE Uma das maiores empresas De entretenimento do mundo Eu que tive o prazer De narrar algumas lutas Da WWE Conheci o Caetano Em Stanford Ele é gerente do Holiday Inn Está lá ligado Em Stanford A 80 quilômetros de Nova York Um abraço para você Obrigado pela audiência Volta pela direita de novo Atrapalhou de novo Aqui a zaga Ela fica de novo Lateral para o time Outra vez do Curitiba cobrar O Rogério fica reclamando De uma bola Não está boa Que coisa O goleiro Rogério Se ele está reclamando Que a bola está vazia Lá no interior Lá no interior Em Cesare Os caras falavam Murcha Essa bola está murcha O Rogério fica reclamando As quatro tem Flamengo e Corinthians Do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Futebol ao vivo Aqui você ouve A diferença Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Tô aqui ó No estádio Ouroborombi Comandando as emoções Do Campeonato Brasileiro Décima terceira rodada Pelo aplicativo Do Futebol ao vivo Pois é Internautas mandando alô Para mim aqui ó Ouvindo Na América do Sul Na América do Norte Tem internautas navegando São Paulinos Ligados na Europa Na Ásia Na África E também na Austrália E alguns Que já mandaram alô O caso do Antônio Carlos Que está na Oceania Antônio Carlos Um abraço para você Do tamanho do Brasil Obrigado pela audiência Que legal cara O jogo está parado de novo Aqui pela direita Campo de Defesa Vai sair jogando Outra vez Amigo torcedor O time do São Paulo Tem mais alô aqui ó Meu nome é Júlia Meu nome é Júlia Oi Júlia Vai São Paulo Vai São Paulo A Júlia também Está ouvindo aqui ó É isso aí O WhatsApp facilita né Você mandar um alô Para a gente aqui Na nossa transmissão Muito interativa Está enrolado Para sair essa bola Aqui no começo Da segunda etapa Já estamos na marca Amigo torcedor De sete voltas Do ponteiro Etapa final Dois São Paulo Zero Curitiba Em Veneza Na Itália Está o Maurício Me ouvindo Ele e a Solange Já nós estamos de férias Ah que legal Mandamos meninos Para Orlando E viemos para Veneza Está fácil o negócio né Diria o meu Meu sogro Que já está no andar de cima Segundo o Milton Neves Depois diz que não está dando Manda os filhos Para Orlando E o casal Vai para Veneza Está ruim hein Legal Um abraço para vocês aí Aproveitem bastante Essa lua de mel aí hein Puxa vida Vem pela direita Tiago Movimento ali no rolinho Na metade do campo Escapou da marcação No primeiro Olha o São Paulo Dominou Tiago pela direita Vai tentar fazer a filha Opa Pegaram o cara Pegaram o cara Henrique Comete Falta Jogo Está parado Amigo torcedor No futebol Ao vivo O jogo Está parado E uma chance Ligou outra vez Para o São Paulo Cobrar A barreira Vai sendo arrumada Pelo árbitro De Tocantins Mas que demora também Para arrumar a barreira Pelo amor de Deus A torcida Tricolor Está aqui Que é mais um Que é 3 a 0 A torcida Tricolor Que lota O estádio Do Boromim Amigo torcedor A barreira Ainda dando um pouco De trabalho Para o árbitro Alisson Cidere Furtado É uma falta Amigo torcedor No meio da rua Mas que coisa O Ganso A cobrança Era para ser Uma coisa assim Espetacular Mas o Ganso Preferiu jogar De ladinho Abre pela direita Lançou Para o Luiz Fabiano De canhota Dominou Para o Pato Na cara do gol Quem sabe Agora atinou Para o gol Catou o goleiro Wilson Que lance Amigo torcedor O Pato Esperou O Luiz Fabiano Veio Aí o Wilson Tentou colocar Dessa bola Wilson fez Boa E fez Amigo torcedor Quase o terceiro gol Quase da marca De 10 voltas Do ponteiro Etapa final O tempo vai passando Diria Fiore Giniotti O tempo passa A torcida brasileira 2 a 0 Para o Samparo No Morobino Era assim que ele falava Rola pela direita Aparece a esquerdinha Caminha Escapa Da marcação A ligação Fica para Misael Misael lançou Pela ponta direita Abre para Marcos Aurélio Marcos Aurélio Pegou o rebate Dominou de novo Pela direita Lançou Para a entrada Na grande Ela vai cruzar Na cara do gol Vai bater Woodson Sonslom Bruganço Dominou Na cara do gol E agora Vai bater Na marca de 10 Arrumou para o Tolói De cabeça Subiu a zaga Para cortar a trajetória Da bola E aí houve falta No Tolói O jogo está parado Pela direita Campo de defesa Você já ouviu A marca de 10 Voltas do ponteiro Etapa final Girando o tempo E o placar do aplicativo Que chatoca futebol Que chatoca futebol Girando o placar Campeonato brasileiro Temporada 2015 Matheus Reis Número 4 Saiu Centurion Futebol ao vivo Oferecimento McDonald's Frango assado São marcas consagradas Do Road Shopping O shopping Do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Aqui O Futebol Não pude Que sintonia O que você gosta De ouvir O que você gosta De ouvir Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu A Kathleen Carolina São Paulina Estão me ouvindo A Larissa Zanatta Também está mandando Um alô Para a gente Aqui Alô Luciano Alô Márcia Romano Maurício Jorge Câmera da RedeTV Ligado aqui Alô Monique Sorioto Alô Orlando Galati São Paulinos Ligados Amiga transmissão Obrigado gente Pela audiência O jogo está parado De novo aqui Do campo de defesa Vai sair jogando De novo Amigo torcedor O time do São Paulo No começo Aqui na saída Da grande área Vai para o levantamento De bola Alterações acontecendo O Michel Bastos Mudou Taticamente A posição dele Em campo Vai fazer a função Pela esquerda E aí O Osório Vai de uma certa forma Aproveitando Esses problemas Que ele vai enfrentando No jogo Para fazer também Algumas experiências Eu pensei Eu estou vendo assim Não sei Você que está vendo o jogo Pela TV E ouvindo no seu aplicativo Concorda comigo Dois a zero Dois a zero São Paulo Treze voltas É a etapa final O tempo vai passando Amigo torcedor São Paulo vem Da esquerda Para a direita Tocou na bola Enfiou Para o Rodrigo Caio Ele caminha Faz a ligação Dá dois passos Empurra Hudson Chega perto dele A tabela foi solta Para a tentativa De Thiago Thiago Mendes Dominou Abriu para Michel Michel Bastos Não domina O domino foi até bom Mas o Michel Não conseguiu O domino Foi pela linha Lateral Um arremesso Para o timeiro Coxa Coxa branca Para a cobrança Pela direita Alô Paulo Roberto Júnior Em Sorocaba Alô Kersia Um abraço Para a Raíssa Quer ver quem mais Serginho Everton Ô Sérgio Jornalista Apresentador Foi do esporte Do Globo Esporte Trabalhou na rede TV Sérgio Everton Obrigado Aqui na minha transmissão Um abraço Para você Silvio Letoreiro Também Ouvindo a nossa transmissão A Tânia Plácido Um abraço Para você Tânia Valéria Lima São Paulinos Ligados A nossa transmissão O Thiago Cozac Está em Tocantins Ligado na minha transmissão Abraço Tiagão Caradera de Móveis Ligado Grande corretor Na região de Tocantins Lá ligado Na minha transmissão De palmas Tocantins Está sempre lá comigo Volta pela direita O Evan Escapou da marcação Engarrado Voltou Leandro Leandro Silva Corta a trajetória da bola Para Negeba Negeba caminhou de novo Para o time do Curitiba Escapou Lançou para o Marcos O Zorario dominou Saiu Rogério Para a entrada Da grandeada Ela vai entrando Vai entrando Entrou Gol Do Curitiba Marcos Aurélio Aos 14 Desconta Para o Coxa No Morumbi Marcos Aurélio Não perdoa A marca E faz a festa Da torcida do Curitiba Aqui no Estádio No Morumbi Sinto o clima Do Coxa Aqui ó O espaço reservado Já tem muito Torcedor Sinto o clima Do torcedor Do Coxa No Estádio No Morumbi Com esse desconto De um gol Aqui ó Vamos ver um trechinho É a torcida do Curitiba Aqui no Morumbi Desconta 2x1 É o placar 15 voltas Você ouviu Amigo torcedor A marca de 15 voltas Do ponteiro Etapa final Girando o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Em nome de Vivo Todos 6,90 por semana Menos de um real Por dia Futebol ao vivo Oferecimento Clínica Odontológica Wells Projeto Cari Zero Porque seu filho Merece Assista o vídeo O mundo te vê Num clique Criamos vídeos Para as redes sociais Vem logo pro time Do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real Por dia Clique Cadastre-se grátis O que você quer que eles ouçam Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Pois é Sou eu Tô aqui ó 18º colocado Curitiba O negócio tá feio Por lado dele Descontando aí A Tereza Gonçalves Está aqui vibrando com o Goro Curitiba Alô Tereza Um abraço pra você Também do tamanho do Brasil Ligada na minha transmissão A Paulinha Ruiz Nina Borba Um abraço pra Mariana Dib Alô Fernando Alô Liz Um abraço pra você Alô Cauê Alô Julia Ribeiro A Jéssica Carla Também ligada na minha transmissão Rafael Toloi Caminha de luva Com o time do São Paulo Lá vem Estamos caminhando pra marca de quase 20 voltas Etapa final Lá vem Pra dentro Parto dominou Na entrada da grande Ela vai fazer ligação Vai bater pro gol Falta do Michel Michel comete falta O árbitro tá parando o jogo Pra apontar a falta Pro time do Curitiba Cobrar Arrecadação No estágio do Morumbi Deixa eu ver aqui Placar eletrônico Tá mostrando aqui 59.612 659.612 Puxa que legal hein E a grana 1 milhão 333 mil E 55 reais Opa já dava uma grana Pra ajudar aí né Trocar de carro Amigo meu disse Dia desses Se eu ganhar sozinho Na loto Na telecena Na telecena Na mega cena Voltei no tempo agora Amigo meu disse Se eu ganhar na mega cena Sozinho Eu vou lá e faço Motor do Escortinho Eu já não cara Eu tenho essa audiência Grandiosa aqui Pode ter certeza Eu ganhando na mega cena Sozinho Eu divido com vocês A minha alegria Tiago Galhardo Vem Curitiba Tiago Galhardo Dominou na entrada A grandeira Tira no corpo Do zagueiro Foi fora Escanteio Pro time do Curitiba Ó Ó O negócio Tá chegando aí Quase 20 Ainda tem tempo Gente 2x1 O placar Diria capitão Hidalgo Um velho amigo Do rádio Que mora em Curitiba 2x1 O placar Perigosíssimo E é mesmo né Gente Tá 2x0 O cara relaxa 2x1 É o placar Do estádio do Morumbi São Paulo e Curitiba Pelo campeonato brasileiro Escanteio Vem o coxa Para a cobrança Amigo torcedor Acho que é o Lúcio Flávio Que vai para a cobrança Ali Da direita Para a esquerda Prepara-se para a cobrança Amigo torcedor Do estádio do Morumbi Você ligado Olha a minha transmissão A Evelyn Tá ligada Aqui Olha o Diego Miller Alô Cris Teruel Alô Bianca Alô Ana Lúcia Alex Barone Apresentador Alex Barone Tá aqui ligado Olha a minha transmissão Levantamento na cobrança Descanteio Chegou Negueba Cortou A trajetória da bola Voltou Negueba Caminhou Do Miruda No espaço Controla a bola Diria Fiore Ele gosta da bola Perdeu já Apareceu Ganso Ganso Dominou Voltou Para Luiz Fabiando Arredondou Na direita Para a tentativa Do Fabiando Escapou Primeiro da marcação Vem para a entrada Da grande Ela vai esparar para o gol Tentou Chegou a zaga Cortando a trajetória Da bola No meu Whatsapp Vivo tudo Quem é? Para a cobrança Amigo torcedor Do estádio No Morumbi Ele apenas colocou Abaixo faz assim Dá um pause No aplicativo Para eu ver a sua voz Com mais facilidade Quem é? Sou Santista E o Curitiba vai virar Meu nome é Reis Do Capão Redondo Um abraço Ô Reis Não conseguiu ouvir O nome da cidade Que você está aí Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Ligado na minha transmissão Do futebol ao vivo Placar amigo torcedor Schmidt Alteração aqui Mais uma alteração Deixa eu mandar outro abraço Aqui para Serquilho Meu nome é Leonardo Ô Leonardo Vai Serquilho Serquilho Vai Tricolor Vai Tricolor Vai Tricolor Alô Serquilho Aqui pelo aplicativo Do nosso Whatsapp Vivo tudo Ligado na transmissão Obrigado gente Isso que é legal né Interatividade A nosso favor Não é? Coloquei agora há pouco No intervalo Parabenizei Hoje é dia no aniversário Do querido Ivo Morgante Participou aqui pelo Facebook Na nossa transmissão A direita vem Perto da direita Na bola Escapa na marcação De novo Olha aí Tentativa de bola Luiz Fabiano Chegou Leandro Para cortar a trajetória Da bola Na direita Campo de defesa Acho que agora dá Para te ouvir Nasceu de São Paulo Capão Redondo O garoto Capão Redondo São Paulino Ligado Aqui na amiga Transmissão Aqui pela ponta A direita Solta na bola De novo Amigo torcedor Do time do Curitiba Curitiba na bola Caminha de novo Pela direita Faz a ligação Com o Rodrigo Rodrigo Caio Tocou na bola Caminhou de novo Pela direita Vem para a ligação Pela metade do campo Vai da tentativa De bola Outra vez Aqui na tentativa De bola Do time do Curitiba Você já ouviu A marca de 20 Voltas do ponteiro Etapa final Amigo torcedor Vou girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Em nome de Vivo Todo Internet, ligação e SMS 6,90 por semana Menos de um real por dia São Paulo ou Curitiba ou Futebol ao vivo Oferecimento Burger King Habibs e Ragazzo Subway Bookstore La Selva São marcas consagradas Do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Jarbas Do arte Jarbas Jarbas Do arte O maior gol Do Brasil Brasil Jarbas Batis Pois é Sou eu Tô aqui Outra tentativa De bola De ganso De eles sabendo Os dois Um atrapalhou O outro aqui Acredite você O ganso De vez em quando Faz as dessas Ele atrapalhou De novo Ele some Mas quando aparece Aparece pra atrapalhar E o Luiz sabendo Reclama de tudo O que acontece Ele tropeça na grama Ele reclama Da grama É É um negócio Assim impressionante Me ouvindo Nos Estados Unidos Alô New Jersey A gente é ali De Nova York Você conhece New Jersey O Will Tá dizendo aqui Já passou Te ouvindo desde o começo São Paulo Vai fazer mais um Manda um abraço Aqui pro meu filho Qual é o nome do filho Aqui Ítalo Alô Ítalo Um abraço pra você Cara E o Jersey Ligado na minha transmissão Do futebol ao vivo Alô Estados Unidos É isso aí A força é nosso aplicativo Atravessando o oceano Ligado na transmissão Do futebol ao vivo Aparece o Evan Ele movimentou de novo Pela direita Arriscou de qualquer jeito Ela foi com força Demais Foi embora longe Degou o linha de fundo Tiro de meta Pro time do São Paulo Cobrar 23 e 30 Etapa final O tempo passa Final de semana Com muitos jogos Além de Flamengo E Corinthians As quatro Atlético do Paraná E Fluminense Joinville Internacional Cruzeiro e Goiás Um pouco mais tarde Seis e meio Esporte Palmeiras Havaí Chapecoense Cruzeiro O Grêmio Já venceu Vasco 2 a 0 O Santos Venceu 3 a 0 Figueirense E a ponte Perdeu Pro Atlético Mineiro Pro Galo Pelo placar De 2 a 0 Aqui na metade do campo Vai sair jogando outra vez O time do São Paulo Que vence o jogo Vence o jogo Pelo placar De 2 a 1 Metade do campo Voltou Ganso Abriu de novo E o impedimento Anotado Do time do São Paulo Isso sai fácil Goleiro do time Do Curitiba Pra fazer a defesa Quase 25 O tempo vai passando Amigo torcedor Os caras demoram Pra sair com a bola Eu vou aproveitar Pra mandar alô Pros internatos Que estão aqui Pelo nosso Facebook Que a Ana Lúcia Gomes Tá ouvindo a minha transmissão Alô Ana A Angélica Lopes Também São Paulina Tá ligada Alô Ceci Ceci Mort Tá ligada Claudinha Patrocínio Ô Cláudia Vou colar em você Você já tem patrocínio Abraço pra você A Cláudia Patrocínio A Cristiane Honório Também ligada É Cristiane Honório Ligada Na minha transmissão Alô Elisa Alô Fausto Que legal gente Vem pela direita Aposta ele Bora Voltou Na tabelinha Aposta ele Bora Fica de novo Na entrada Campo de defesa Apareceu a esquerdinha Pra tocar na bola Pela direita No seu campo De defesa Pra você que navega Comigo no futebol Ao vivo Tem uma falta Contra o São Paulo Jogo Jogo tá parado Aqui E rapaz É uma falta O árbitro Prepara a série Para a cobrança O Lúcio Vem Lúcio Pra Negueba A tabela A tabela Vai na tabelinha Tentou bater Bateu de novo Na bola Ela fica na direita Campo de defesa Alô Guido Bortonomassi Tá na baixada Me ouvindo Um abraço Guido Que prazer ter um amigo Aqui na nossa transmissão Alô Gil Gilberto Barr Ligado também A Graziele A Elaine A Jaquerine A Jaquerine Tá ligada Em Sorocaba Alô Julio Alô Juliano Martucci Obrigado Juliano Também curtindo o futebol Curtindo o São Paulo Vem pela direita Amigo torcedor 25 pra uma da tarde O tempo vai passando Estamos caminhando Pra marca de 27 voltas Ouviu aí O tempo vai passando Amigo torcedor Vou girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Em nome de Vivo Tudo Só seis de noventa por semana Menos de um real por dia Vivo Tudo gira São Paulo tem dois O Curitiba tem um Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Oferecimento Silver reparos automotivos Eco loteamentos Urbanismo e meio ambiente Em equilíbrio Lei Arte Tudo para decorar A sua casa Restaurante Meninos O melhor filé A parmegiana Do interior De São Paulo Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só seis e noventa por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Eu ouço Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Futebol ao vivo Aqui você ouve a diferença Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Oi Milton Tô aqui ó Pela internet Futebol ao vivo Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Tô aqui ó Do futebol ao vivo Henrique Aparece com o time do Curitiba O Nengueba Deu até um chapéu aqui Nengueba domina Abre pela ponta Escapa Do primeiro Do segundo Lançou Rafael Torói Chegou na caída De bola Recopilou E tirou o perigo De novo na entrada Na grande área Ela ficou O Michel Na tentativa Ganhou espaço Abre pro Ganso Ganso empurra Abre na tabelinha De novo Solta pela ponta Esquerda Lançou Pra tentativa Chegou Guéber Lucas Claro Chegou primeiro Tocou na bola Pro time do Curitiba Vai quase na marca De 30 Ivan Ivan pro Lúcio Lúcio Flávio Busca o jogo Empurra Na tentativa De ajudar o companheiro Escapa Na marcação Quase na marca De 30 Meia hora Já já Abre pela ponta Para Pensa Domina Lança de novo Lúcio Flávio Vem pro domínio A tabela foi pra Misael Misael domina Continua o Curitiba Perde o jogo 2 a 1 Lançou de novo Na tabelinha Vai te parar De ir pro gol Pensou Parou na direita Volta Misael Misael Tá marcado por ali Preferiu voltar Um pouco Retroceder um pouco A jogada Abre pela ponta A direita Abre agora pro Matheus Matheus na bola Matheus empurrou Pro Galeardo Thiago Galeardo dominou Ganso chegou Lobo Olha agora Mais o Lúcio Flávio chegou primeiro Tabela pra esquerdinha Pra entrada Na grande área Vai disparar pro gol Misael Fez a finta Dominou na cara do gol Tentou pressão Chegou Lucas Claro Tocou errado na bola Ela vai ficar aqui Pela direita No campo de defesa Outra vez Amigo torcedor Vem Curitiba Olha de novo Negeba Na bola Dominou Foi o fundo Cruzou na entrada Na grande Ela subiu A zaga Mas aí A bola Saiu Amigo torcedor Linha de fundo Tiro de meta Vai ficar lateral Arremesso manual Pro time do Curitiba Cobrar O tempo vai passando Cobrança Foi feita Olha o Curitiba Lançou de novo Pra chegar Chega na zaga Batendo a sabora O dizinho Ela foi Pela linha Lateral Arremesso manual Vai ficar Amigo torcedor Aqui na direita No corredor central Prepara-se Outra vez O Curitiba Pra sair Jogando Amigo torcedor No estádio No Morumbi Perde o jogo Coxa 2x1 No placar eletrônico Apontando Você viu aqui Agora há pouco A arrecadação Quase 60 mil No domingo de manhã Agora todo mundo Vai querer jogar Domingo de manhã Né Todos os jogos Que acontecem Nesse horário Tem realmente Um recorde De audiência De presença De torcida Né Negócio impressionante Mas eu sei se a TV Vai querer isso Né Que o O filé do negócio Segundo É 4 da tarde Mas as 11 também É muito legal Né O cara vai na missa Da missa Vai pro jogo Hã Wilson tentou Domina Olha o goleiro Goleiro Wilson Saiu pra fazer Espanar a bola ali Pra fazer a defesa Mas ela fica Fora da grande área Pato Pura pra Matheus Dominou um pouco Mais a frente Marcação foi solta De novo O Curitiba Recupera a volta Escapa da marcação Mas o Ganso Tava atento No jogo Recuperou Dominou o Ganso Vem pra direita Tiago vem pra fazer A recuperação de bola Lançou pra entrada Vai Tiago Chuta pro gol Chuta pro gol Daí Levantamento De embora Pra entrada Da grande Era pro Ganso Ganso Dominou na cara do gol E agora São Paulo E agora Tricolou Tentou levantamento Pra cara do gol Tirou pro gol Não Filho Zagero chegou De qualquer jeito A bola foi fora Vai mudar O São Paulo Ganso Tá indo embora Ganso Tá indo embora Amigo torcedor Deixa eu pegar O nosso microfone De galera aqui Pra ver o seguinte A torcida aqui Reclamando do Ganso Alguém aplaudiu também Alguns aplaudiram Outros não O Ganso Tava meio lento No jogo Ouviu aí A barca de 30 Voltas do Ponteiro Amigo torcedor Se eu tô falando É alto aqui Pelo amor de Deus Que coisa alta Placara de 2x1 Pro São Paulo No Mestadio do Morumbi O tempo vai passando Internautas que navegam Aqui pelo nosso Whatsapp O Ganso Já vai tarde Faz tempo que ele tá Apagado no jogo Inclusive eu mal falava O nome dele Então é isso Mosquilha caminha Mosquilha que entrou No jogo agora No lugar do Ganso Mosquilha tocou na bola Caminhou de novo Pela direita Ela vem de novo Perdeu a posse de bola Voltou o Misael Tentou individual jogada Chegou Lucão Lucão pro Claro Lucas Claro Chega de novo Roubou-lhe a bola A tabela foi solta Empurra pela direita Pra esquerdinha Esquerdinha com Curitiba Vai embora pela ponta Lançamento de bola Lançou Negueba Dominou Negueba O Galhardo Tentou O famoso corta-luz Mas aí A zaga São Paulina Chega pra cortar A trajetória da bola de Vian Aí vem São Paulo Vem o Pato Pato prende a bola Demorou Passa essa bola O Pato Passa a bola Lá em Cesar Lange Dizem que o cara Tropecou Tropeçou Lá em Cesar Lange Tropecou Ele tropecou Tropecou Derrubou o bolo Tropecou Tropeçou o Pato Perdeu boa chance Pro time no São Paulo No campo de defesa Ligado no Whatsapp Vivo tudo Dá-lhe Santos 3x0 Muito bem Quem que é figura aí Não conseguiu pegar o nome Cara Aqui é São Paulo Tá feliz com a vitória Do Santos ontem né É isso aí O jeito é Botar pra fora Essa alegria né Aqui volta O time no São Paulo Pena abetando no campo Outra vez Pena abetando no campo Quase 35 O tempo vai passando Amigo torcedor Hora certa Intel Meio de 42 Intel Você sabe É a conexão Uma loja de informática De Tull Lá tem Intel Autorizada Volta pela direita Campo de defesa Tocando na bola Outra vez Amigo torcedor Ela fica outra vez Pro time no São Paulo Tocar na bola Do campo de defesa E o Ganso Nessa substituição Aqui ó Ele saiu pra chutar Chutou a garfinha da água Na saída do jogo É ele não ficou Mas é que tá né Você vê que você não tá Tendo produtividade no jogo Dá espaço pra outro cara né Não é É humildade isso Não sei se você concorda comigo Placar de 2 a 1 Amigo torcedor Do Mestágio do Morumbi São Paulo vai vencendo Placar perigoso Né 2 a 1 Placar já já O Curitiba Busca o gol de empate Né E a tentativa Será que vai mexer já já O time do Curitiba Banco de reservas Com o que restou Já em pé Fazendo aquecimento Aqui na beira do gramado Existe a possibilidade Do treinador Juan Carlos Osório Do São Paulo Mudar E também Nem Franco No Curitiba Esse é o Baços Tocou na bola Caminhou de novo Pela direita Olha aí Lançou Michel na entrada Na grande Atirou pro gol São Wilson Sai o goleiro Que bola hein gente Trocou de pé Realmente uma força No chute Goleiro Wilson Saiu pra fazer a defesa Ele tinha algumas possibilidades De passar Mas aí ele esperou Esperou realmente a posição Má do goleiro Mas o Wilson Foi pra fazer a defesa Vai pra fazer a defesa O goleiro Wilson O tempo vai passando Negaba vem Caminha pela esquerda Olha o Negaba Entregou errado Voltou a tabela de novo Pro time do São Paulo Tocar O impedimento Foi dedorado Pelo Bandeirinha Jogo tá parado Amigo torcedor Você ouviu a marca De 30 em 5 voltas Do ponteiro Etapa final Girando o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Campeonato brasileiro Girando o placar O nome de Vivo Tudo Futebol ao vivo Oferecimento Clínica Odontológica Wells Projeto CARI Zero Porque seu filho merece Assista o vídeo O mundo te vê Num clique Criamos vídeos Para as redes sociais Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis O que você quer que eles ouçam Vem aí Jarbas Duarte A voz da internet Pois é Sou eu Tô aqui no aplicativo Nas três plataformas iOS Android Windows Phone Baixe o nosso aplicativo Você É gratuito Tá Isso aí Vai na nojinha do Play Store Ou no Apple Store Ou no Windows Phone Pra baixar nosso aplicativo Gratuito E lá você vai encontrar Ícones Né Com tudo atualizado No seu time O São Paulo vem De novo Pela direita Aparece na tentativa lá O Ivan Pegou o rebote Recuperou de novo Para Lúcio Aperta o time do Curitiba Na resposta Marcação foi solta De novo Da direita Pra esquerda Abre pra Marcos Aurelio Domina Marcos Marcos Aurelio Tocou na bola Caminhou Opa Apareceu a zaga São Paulo Tiago Tiago Expectativa Pato Whatsapp Né O Whatsapp Vivo Na bola Dá pra pentear a bola Os cara falavam isso Tô vendo problemas Metade do campo Seis de noventa por semana Menos de um real por dia Vivo tudo Futebol ao vivo Oferecimento Segal A peça original Do seu automóvel Anglo e Tu Porque tudo começa Na sala de aula Aqui Oh Oh Que futebol Não pude que sintonia Que você gosta de ouvir Jamais O narrador expulsivo Que transmite emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó Pelo aplicativo do futebol ao vivo Pelo celular Pelo tablet Ou pelo computador Velho computador Rádiofutebolovivo.com.br Ou você escolhe Futebolperainternet.com.br Bem legal saber que você navega Pelos nossos canais de comunicação Sempre ao vivo Como era o jogo da rodada Volta pela direita De novo A tentativa de bola Do time do São Paulo Saiu o Elson Fácil Muito fácil O goleiro do time do Curitiba Aparece Tiago Galhardo Sai com a bola pela direita Caminha de novo Além da metade do campo Botou essa bola Para o Marcos Aurélio Domina Escapa na marcação Do primeiro Do segundo Botou Era a volta Para o São Paulo Mas aí o Negueba Estava atento No lance Chegou o Negueba Encostou Domina pela direita Lança Ivan Vem com ele Para apoio Lúcio Flávio Recebe Domina de novo Está de frente Para o gol Contornou Voltou Ficou de costas Para o gol Tabelinha curta Para o Ivan 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 domina Caminha de novo Ivan Ivan na hora do levantamento De bola O Tiago Mendes Chega primeiro Para recuperar Para o time do São Paulo Ela vem já Na metade do campo Abre para o Michel Michel Arrumou Michel Bassos Dominou Vai Michel Abre para a Bosquilha Bosquilha domina Na avião São Paulo Para o Pato Para o Pato Vai Pato Para o Luiz Fabiano Ai Jesus Pelo amor de Deus Demorou demais Esse cara está dormindo Em campo Não é possível Está pensando na feijoada Quando o cara come feijoada Ele dorme Quando ele não come Ele fica pensando O que é isso O jogo está parado 43 Pela minha cronometragem Mais duas voltas Para o encerramento do jogo No mais tarde O do Morumbi São Paulo 2 Está tudo bem Torcedor para o São Paulo Calma Está tudo bem Está 2 a 1 É um placar perigoso Mas está vencendo o jogo Vencendo E dá um pulo Muito legal Estava na sétima colocação Hoje deixou o Palmeiras Com esse resultado Na sétima O São Paulo pulou Para o terceiro lugar Na tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Com 24 pontos 12 jogos 7 vitórias E 5 A diferença portanto É de 5 gols Recuperou Na tabela de novo Outra vez com o time do São Paulo Lá vem o Triconor 44 O tempo está passando Escapou Esquerdinha Vem Esquerdinha Domina Exituar Fez um bom trabalho Na Itu Esquerdinha Foi campeão Abre para Ivan Ivan arrumou Para Negeba Tentou Chegou o Lucão Na hora Corta a trajetória da bola Ei Lucão Não pede viagem O cara Chegou realmente Para fazer a pressão O domínio de bola Pela direita Campo de defesa O toque foi muito curto Na verdade Ele ficou olhando Se tivesse acreditado Estaria de frente Para o gol Luiz Fabiano Vem Caminha de novo De novo Com o time do São Paulo Lá vem o Triconor 44 e meio Vai acabar o jogo Numa estátia do Morumbi 2 a 1 São Paulo 2 a 1 Triconor Do estátia do Cícero Pompeu de Toledo Cai na esquerda Para a direita Volta Abre para Luiz Fabiano Movimenta Luiz Luiz Fabiano Caminha de novo Com o time do São Paulo Lá vem Luiz Luiz o Fabuloso Tem dois na cola dele Escapa a marcação individual E aí Acabou caindo Luiz Fabiano O jogo está parado É falta Aliás o Luiz Que comete falta Ele já levou Amarelinho Foi lá reclamar Do juiz Aí ele lembrou Que pode tomar o terceiro Fica fora do próximo jogo 2 a 1 É o São Paulo Vencendo o jogo Com o Curitiba Olha o Pato Pato dominou Com o São Paulo Vem Pato Na entrada da grande Era Pato Pato Pé da direita Vai fazer Fez Pato 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 É Pato Para o São Paulo Pato não perdoa a marca Aos 46 Etapa final Pato É gol Gol Tricolor Pato não perdoa a marca É na rede Tricolor Tricolor Pato Faz o terceiro Faz o terceiro do jogo Segundo dele na partida Pato São Paulo 3 São Paulo 3 Curitiba 1 Pato Pato É gol São Paulino 47 Agora o árbitro Vai pedir a bola Vai acabar o jogo Amigo torcedor Aqui no estádio Do Morumbi O São Paulo Faz a festa Do torcedor Melhora muito A posição na tabela O terceiro colocado O árbitro Vai pedir a bola Amigo torcedor Olha para o cronômetro Finalzinho do jogo No estádio do Morumbi Pato Fez São Paulo Tem 3 O Curitiba Tem gol O Tricolor 59 612 O público Pagante No estádio do Morumbi 24 pontos Terceiro colocado O Curitiba Aos poucos Vai colocando o pé Para o fundo Amigo torcedor 47 E-mail Internautas Que navegaram comigo Obrigado mais uma vez Pela audiência Você que mandou Uma lua aqui Gravou pelo nosso Whatsapp Vivo Tudo Nosso Vivo Tudo 4G Obrigado pela audiência Foi muito legal Saber que você Me deu essa oportunidade Outra vez De falar no aplicativo Do seu celular O tricolor O árbitro Mais uma vez Olha para o cronômetro Vai acabar o jogo No estádio do Morumbi O São Paulo Venceu 3 A 1 Curitiba 48 já O juiz não esqueceu o jogo Não vai embora Para a Tocantins O juiz Deve ter mulher feia Não é possível Você sabe O marido que tem mulher feia Detesta feriado O cara não quer ir embora Para casa E quando isso acontece Predica todo mundo Fala a verdade O coxa branca Aperta de novo Pela metade No campo Leandro Silva Caminha Leandro Caminha ultrapassou A metade Viu do gramado Vem pela direita Abre para a tabelinha Da esquerdinha Esquerdinha vem para a bola Abre para Negueba Negueba Caminha de novo Pela punta Escapou o Curitiba Vai embora o Negueba Quase 49 Rogério Senna Sai para fazer a defesa Amigo torcedor O árbitro Vai acabar o jogo O pato Estou falando que vai acabar aqui Luiz Fabiano Dominou Pode pintar o quarto Luiz Fabiano Dominou Na entrada da grandeira Fez a fita Vai fazer Fez Mas o árbitro Tinha acabado o jogo É isso É isso É isso O árbitro terminou O jogo antes Amigo torcedor Bota o fim do jogo É isso É isso 3 a 0 3 a 1 Para o São Paulo Puxa vida Dependente disso São Paulo venceu Colocou o árbitro Um ponto final do jogo Placar de 3 a 1 Para o time do São Paulo No encerramento Portanto aqui do jogo E o cumprimento Da décima Terceira rodada Do campeonato nacional Que você curte aqui No futebol ao vivo Vou dar uma pausa aqui Vou almoçar E voltamos Às 3 e 42 Para Corinthians E Flamengo No Maracanã Mais um grande pega E nós claro Vamos aqui Transmitir com muita emoção Para você Amigo torcedor Do futebol ao vivo Bem aqui do Morumbi Vamos para os estúdios dele Em Goiânia A região central do Brasil Nilson Ribeiro Que já foi Apresentador da TV Globo Né Locutor de cabine da Globo Da TV Record Hoje ele tem o próprio estúdio Em Goiânia E encerra a nossa transmissão A voz padrão aqui Né É você Nilson Ribeiro Muito bem Meu caro Jarbas Duarte Até a próxima jornada Com o melhor Jogo Da rodada Não pude de sintonia Aqui toca E você gosta De o rosto Eu vi que você está E rádio Essa Todo mundo Oferecimento Do Road Shopping O shopping Do quilômetro setenta e dois Da rodovia Castelo Branco Clínica odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz Anglo Nunca esquece Sigam A peça original Do seu automóvel Assista ao vídeo O Mundo TV Num clique Nós usamos a internet Do jeito que ela foi criada Para ser usada Já pensou em fazer um vídeo Geolocalizado? Girafas e tu Lanches e grelhados Fast pic Fotos rápidas Momentos eternos Conexão A loja de informática De Itu Conexão É autorizada Intel Conexão 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 Conexão